Agora a gente vai ver uma definição alternativa para esse mesmo resultado aqui, que a união de duas linguagens regulares é regular também. O outro resultado a gente viu como pegar dois autômatos e construir um terceiro autômato a partir daqueles dois, ainda determinístico, que reconhecesse a união. Agora a gente vai construir um autômato finito não determinístico para reconhecer a união. E isso também prova que a união vai ser regular, né? Porque a gente já viu que a FDs e a FNs são equivalentes em poder. Para fazer essa construção, a gente vai aproveitar essa onisciência do não determinismo, né? Esse fato dele conseguir adivinhar em que pedaços da minha cadeia eu vou quebrar, para quais partes, né? A gente vai quebrar a cadeia para fazer o que a gente quer fazer com ela. E a ideia dele é adivinhar justamente se a minha cadeia está no autômato na linguagem 1 ou na linguagem 2. E a ideia é, então, se eu tenho um autômato, um FN mesmo que seja, que reconheça a linguagem 1, e um FN que reconheça a linguagem 2, o que eu vou construir para reconhecer a união, ele vai ter um novo estado inicial aqui, que vai apontar por meio de transição épico para o estado inicial da N1 e vai apontar para o estado inicial da N2 por transição épico, né? E aí, justamente, ele vai adivinhar se ele segue por esse caminho e aí computa a cadeia inteira ali no autômato N1. Não vou mexer em nada mais lá. Ou ele segue por esse caminho e computa aqui, certo? Mas lembrando que ele vai fazer tudo isso, certo? Mas alguma da sequência de computação que ele fez, se a minha cadeia pertence ao A1, né? Suponha isso. Alguma da sequência de computação que ele fez realmente seguiu por esse caminho e fez isso tudo aqui, tá? Mas também teve um pedaço que deve ter vindo para cá e tentado caminhar nesse segundo autômato, só não vai chegar, às vezes, eventualmente, no estado final. E essa aqui vai ser a formalização, tá? Então, pega lá suas duas linguagens regulares quaisquer. A gente sabe que vão existir dois AFNs para ela, mesmo que sejam os AFDs, tá? Só estou facilitando aqui porque, lembra na outra prova que eu tinha falado, ah, inclua transições aí para realmente consumir todos os símbolos do alfabeto, porque o novo alfabeto é a união, né? Agora, com AFNs, a gente não tem esse perigo, né? Porque não precisa ter transições de todos os estados com todos os símbolos, tá? Por isso que facilita um pouco aqui já assumir. Eu estou recebendo aí um AFN para a primeira e um AFN para a segunda. O novo AFN que eu vou criar, o estado dele, os estados, né? O conjunto de estados dele vai ser a união dos conjuntos de estados anteriores e um novo estado inicial, tá? Então, simplificou bem, né? Porque não é mais o produto cartesiano. É só realmente pegar todos os estados que já tinha antes e inclui um estado novo. Agora, o alfabeto realmente continua sendo a união, né? O conjunto de estados finais continua sendo os mesmos, né? Como a gente viu nesse esqueminha aqui, não vou mudar os estados finais. E Q0 é o meu novo estado inicial, né? Eu não preciso... Na descrição aqui já está claro que é o Q0 que vai ser o meu estado inicial do novo AFN aí. Nossa função de transição agora, dado um estado e algum símbolo do alfabeto ou EFN, né? A gente tem que lembrar disso. Ela vai ser definida da seguinte forma aqui, tá? Então, veja. Se eu estou num estado que é do meu autômato F1, vai para o mesmo lugar que ele ia antes, lendo aquele símbolo, tá? Eu não vou mexer no autômato F1. Mesma coisa é o F2. Se eu estou falando de um estado que está lá no autômato N2, né? Continua indo para o mesmo lugar que ele ia, lendo aquele símbolo ou EFN, né? Isso não muda ali. Agora, a minha função de transição. Quando ela receber o estado inicial do AFNN que eu estou construindo, e quando ela receber o símbolo EFN, ela tem que ir para o Q1 e para o Q2, né? Para os estados iniciais dos dois anteriores. Se eu estiver num estado inicial Q0 ali, e eu receber qualquer outro símbolo, eu não vou para lugar nenhum, né? Não tem transição do estado inicial para lendo um símbolo para nenhum outro lugar. E aí, lembra lá da definição de EFNs? Na verdade, a gente tem algo ali definido que é o conjunto vazio, né? No desenho, significa que não vai ter nenhuma transição saindo aqui com o símbolo, né? Mas na definição formal é porque é o vazio, né? O conjunto vazio ali. E aí, não acabou, né? A gente tem que lembrar que ainda resta mostrar que esse AFN que a gente construiu, a linguagem reconhecida por ele, de fato, vai ser a união ali das duas que a gente queria. E aí, de novo, eu não vou mostrar para vocês, nem vou mostrar mais completinho como eu fiz a outra vez, mas eu vou dar ideia aqui, tá? Então, o que a gente precisa mostrar inicialmente? que no AFN que a gente está construindo, né? A função de transição aqui sem nenhum símbolo é do AFN novo que a gente construiu. Quando a gente computar uma cadeia ômega a partir do estado Q1 ou Q2, tá? Que I ali é para um I igual a 1 ou 2. Computar ômega a partir de Q1 ou Q2, neste AFN novo que a gente construiu, vai chegar num certo conjunto de estados, né? Lembra que agora aqui a gente deixa um conjunto de estados antigos. E esse conjunto é exatamente o conjunto de estados que fica ativo quando eu estou lá no N1 e computo a cadeia ômega a partir do Q1 ou quando eu estou no Q2, no N2, no autônomo do N2 e computo a cadeia ômega a partir do estado Q2 inicial dele, tá? E aí, para provar que essa igualdade vale também, né? É por indução no comprimento dessa cadeia ômega. E aí, se você não quiser provar que essa igualdade vale, suponha que ela vale e termina de fazer essa prova. Porque, veja, eu vou começar a demonstrar que essas duas linguagens são iguais provando essa igualdade. Mas, depois que eu provar essa igualdade, eu ainda tenho que arrematar lá no final que realmente essas duas coisas são iguais. Então, aqui como exercício eu deixo para vocês fazer esse final, esse passo final. Suponha que isso aqui já é verdade, escreva lá o passo final, tá bom? E aí, eu vou começar a fazer essa igualdade. E aí, eu vou começar a fazer essa igualdade. E aí, eu vou começar a fazer essa igualdade.